A fazenda Buritezinho foi fundada em 1848. Na época, o território de Altos ainda pertencia ao município de Campo Maior. No século XX, já sob a propriedade de João Simeão da Silva, ganhou destaque com a produção do bicho da seda. O projeto recebeu total apoio do governo do estado a partir de 1935, como se vê em despacho do interventor Landry Salles em 4 de maio daquele ano. Na época, foi repassada ao prefeito Lourenço Barbosa a quantia de três contos de réis para financiamento da produção. Os óvulos foram trazidos de Barbacena, em Minas Gerais. Segundo o relato do professor e pesquisador Carlos Dias, o interventor Leônidas de Castro Melo compareceu à fazenda, acompanhado do diretor de Agricultura do Estado, doutor Fernando Pires Leal, e de um representante do Diário Oficial do Piauí, no sábado 13 de agosto de 1938. Teve como objetivo conferir de perto aquela prova animadora do que poderia ser no futuro uma grande força econômica para o Piauí. João Simeão ganhava força política, ao ponto, quem sabe, de incomodar as lideranças dominantes. Naquela visita, Leônidas foi recebido exatamente pelo proprietário João Simeão da Silva, acompanhado do prefeito Lourenço Barbosa. A fazenda foi construída em 1848, quando essa região ainda era bastante povoada por portugueses. Inclusive, eu acredito que os traços desse modelo arquitetônico prevalecem na construção original da fazenda que foi provada ali. João, faz quanto tempo você mora aqui na fazenda bonitizinha? Você já trabalha com a família, né? Com o João Neto. 800 metros por mais ou menos 2.000 metros de fundo. Então, essa é a dimensão. O fundo abre mais. Vai dar o quê? Vai dar 1.500 metros? 1.200 metros no fundo. Nós encontramos aqui esse engenho de cana-de-açúcar. Veja bem que isso é um equipamento que data dos anos 30 e 40. Era uma coisa totalmente avançada para aquela época. Para chegar mais perto, para mostrar bem a tecnologia que se utilizava na produção de cachaça aqui no município. Quer dizer, se produzia na agricultura cana-de-açúcar, banana, mandioca, milho, arroz, feijão. E se produzia cachaça, quer dizer, um produto de exportação naquele tempo. Bom, nós estamos mostrando para vocês aí a visão que o proprietário João Simeão da Silva, relatado neste nosso documentário, pelo período e pela tragédia que ele viveu, que ele tinha todo dia quando saía de casa. Com exceção dos postes ali, são postes novos? São, não. São postes antigos também? São postes antigos também, sim. Só tem dois que é mais novo aí que a gente botou. Então, veja bem, até os postes, Pedro, são preservados. Essa visão ele tinha todo dia quando ele amanheceu o dia. Ele vinha, olhava. Ali não era estrada, né? Ali era apenas um caminho, uma passagem. Era. Cáus antigos, né? Não tinha adotuia nem nada. E a tranquilidade reinava como ainda reina hoje aqui no Buritizinho, exceto pela tragédia que marcou a história desta propriedade aqui no município de Alves. Nós estamos mostrando aí uma balança que era utilizada desde o século XIX. Era um equipamento de pesagem, né? Pesava produtos diversos. Inclusive animais pequenos, né, irmão? Pesa terras grandes. Pesa terras grandes? Pesa muito. Uma cabra arrojada, pesa? De 100 quilos. De 100 quilos? É. Olha aí. Então, a balança é tanto. Está na área estrada aí. E está conservada até hoje, ó. Está conservada que ela está em perfeitas condições de uso. Agora, uma das coisas que me chama a atenção na produção desse documentário é o fato de que muito do que existia naquele tempo está preservado. E nós, aqui no município de Alves, não fazemos absolutamente nenhum tipo de utilização de todo esse material, nem para incentivar o proprietário a garantir que esse material seja preservado. E acredito até que projetos na área de cultura, o turismo, né, pela cultura do passado, pelo conhecimento do passado, seria algo muito interessante de se fazer em fazendas como a Buritezinho, que tem uma história muito longa. Aqui foi uma potência na economia do município de Altos, na primeira, vamos dizer, na primeira metade do século XX. E até mais ou menos aí a morte do seu João Simeão, depois, é evidente que deixou de ser, assim, a questão do agronegócio, o lado mais importante, mas mesmo assim ela se conserva. E aí nós temos muitos equipamentos de antigamente até hoje preservados. Essa placa que vocês estão vendo aí, ela é posterior aos episódios que envolvem o proprietário João Simeão e o seu empregado Citone. Ela já vem do tempo em que o jornalista Celso Pinheiro Filho, advogado, né, principalmente escritor e pesquisador, ele passou a residir aqui na fazenda do Buritezinho e residiu durante muitos anos. Criou, inclusive, filhos, se manteve como profissional aqui, tá aí a placa, ó, Celso Pinheiro Filho, advogado. E aí